Mas a gente tá aqui com o Denilson, que cara, ele tá com uma raiva dele mesmo, o único culpado é ele mesmo, eu vi que você tava ali se xingando, tá rolando coisa diferente do que rola normalmente? Tá rolando tudo diferente, pelo menos a minha sensação dos treinamentos que eu faço, tem um ano que eu faço tênis, cara, não tô conseguindo colocar em prática o que eu treino, tá ligado? A terminação mais comprida, mais longa e tal, beleza, fica tranquilo, o cara deu um carrinho aqui. O cara deu um carrinho aqui, então eu não tô conseguindo colocar em prática, agora que eu fechei ele num 3, tá 4-3 pra ele, fechou 4-3, que eu tava começando a sentir mais a bola, começando a me soltar um pouquinho mais. Acho que seja natural esse tipo de sensação, enfim, é o primeiro torneio que eu jogo com essa estrutura, né? E Elinho te surpreendeu ali no jogo ou tu já imaginou que ele tinha um jeito pro tênis? Não, eu acho que, não, ele tem jeito pro tênis, mas ele tá sendo mais inteligente nesse início do que eu, porque ele tá colocando a bola na quadra, e eu não tava conseguindo colocar a bola na quadra. Agora pra essa reta final, eu acho que o jogo ficou um pouquinho mais equilibrado, mas no início ele tava super bem. Agora, cara, o Paulo Bonfá tava falando lá que tu tava segurando a raquete com a mão esquerda, que tu era pra tu segurar com a direita, tu é ambidestro. Mas o Paulo Bonfá, sou canhoto, pô. Com a outra pode segurar até o guarda-chuva. Eu sou canhoto pé e mão, cara. Pé e mão, né, pé e mão. Jogou na ponta esquerda a vida inteira, na raquete esquerda. Mas aí, cara, na hora de aprender o lado direito, tu tem a mesma dificuldade que a galera pra aprender o lado esquerdo, quem é 10, tu já reparou nisso? É, eu tenho mais dificuldade, né, a gente fala o backhand, né, o meu backhand até eu consigo fazer, mas eu demorei mais pra aprender o movimento do backhand do que do forehand. Cara, você e Ronaldo tem esse esporte em comum, aí o tênis, né? Como é que surgiu o amor e como é que você percebeu que tu levava jeito pra parar? Obrigado. Tô te ajudando, hein? Mandaram eu encher linguiça aqui, eu tô inventando. Tá, lindo, vamos trocar ideia. Não, mas é verdade. Não, eu comecei o tênis na pandemia, completei agora acho que um ano e pouquinho de tênis. Recente? É, eu comecei agora a jogar tênis, acho que eu tô ainda aprimorando a minha técnica no tênis, tô fazendo aula constantemente. Eu faço praticamente quatro vezes por semana aula de tênis e começou justamente pela paixão, além do esporte, mas eu levei os meus filhos primeiros pra treinarem, porque pandemia, as crianças dentro de casa. Na hora que flexibilizou um pouquinho, bota as crianças pra fazer alguma coisa. E no condomínio que eu moro liberou primeiro o tênis. E aí eu comecei também nessa batida, comecei a fazer tênis, fazer tênis, fui gostando. E no tênis eu sinto um pouco dessa adrenalina que eu sentia quando eu jogava bola. Eu acho que é por isso que eu tô continuando a jogar. E tem essa diferença, quem é bom com os pés, é pior com as mãos, quem é melhor com as mãos, tu sente alguma diferença? Não, não sinto diferença não, assim, eu felizmente, eu acho que a minha coordenação e o tênis é muita coordenação, eu acho que até peguei os movimentos assim, mas um pouco mais de rapidez, eu acho que de qualquer outra pessoa que não tenha praticado esporte. Vocês que são atletas de alto nível pegam assim as coisas, né, os esportes, é impressionante. Agora, cara, você e o Ronaldo tem uma vibe muito maneira, muito parecida, são super divertidos, amigões. Como é que começou essa relação de vocês? Começou muito cedo, o Ronaldo, eu conheci o Ronaldo na época de seleção brasileira, ele já sendo o Ronaldo, que ele estourou primeiro do que eu no cruzeiro. O Ronaldo deve ter uns três anos mais do que eu, dois, três anos mais do que eu. Então, ele estava na Copa do Mundo de 94, ele era o mais jovem daquela Copa do Mundo, e aí 98 na França, eu era o mais jovem na seleção brasileira. Então, a gente meio que se identificou nesse início de carreira, de jogar Copa do Mundo sendo novo, e a gente acabou se identificando, e por causa de outras coisas também, a gente acabou se identificando. E estamos aí com a amizade até hoje, graças a Deus, nós estamos retirados desse mundo, né, estamos num mundo mais sério agora, mas que também foi bom, né? Agora, como é que era a convivência? Imagino que vocês dois juntos, porra, na seleção, devia ser zoeira pra caramba, sobrava pra todo mundo, né? Menos pro técnico. Na verdade, Bruno, o Ronaldo sempre foi o cara de acender a fogueira, tá ligado? Eu sei. Ah, você tá ligado, né? Pô! Pensa num cara folgado, mano. Ele dava, ele dava... Bota a pilha até o fim, até tu pedir pra sair. Ele coloca ali, mano, e jogava a bomba ali no meio da turma, e ficava quieto. Aí, pô, eu, que era o mais palhação, enfim, Van Peter, Edilson Capetinha, Júnior, lateral esquerda, a gente pegava a pilha, ia pra cima do cara supostamente o zoado, e o cara apelava. Normalmente, o cara sempre vinha em cima de mim, que eu era o mais fraquinho, o Lúcio, por exemplo, o zagueiro, e ficava a pé da vida com as nossas sacanagens no fundo do ônibus. Naquela época, não tinha bullying pra chamar, então era... tinha que aceitar mesmo. Naquela época era lindo. Tem algumas coisas que no passado era demais. E que não é permitido botar no ar. Ficou no passado, era bom que não tinha stories. Imagina se tinha stories, a galera podia ter... essa é uma loucura. Não, na nossa... a gente... nossa, você também é mais velho, né? Nossa geração era muito mais tranquila. A gente podia fazer várias besteiras que não eram transmitidas, mas hoje em dia a galera gosta de transmitir as merdas que fazem. Tu não viu a farofa da GK lá? Tu iria na farofa da GK? A Camila deixa... a... 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 a Vi-Tube pegou. Não, Lu... Mano, pegou mais de 50 pessoas. Cara, na minha época de carnaval, a gente fazia isso, vai. Vai dizer que não. Tu acha que a Lu... tu acha que a Lu, tua mulher deixaria tu ir? A minha resposta tá prontinha, moleque. Será que ela tá assistindo? Não, no carnaval tava concentrada, na Europa. Mas isso aí, esses caras tinham o talento de fugir de concentração, que não é brincadeira. O Ronaldo já contou uma história que ele e o Romário, o Romário já tava com táxi esperando pra pular o muro de um jogo, porra, era um esquema. Mas nesse dia tava liberado, não precisava de toda essa... Burro pra caralho. Não precisava de toda essa mal. Não tinha saído, o cara, o portão aberto e o cara pulando o muro. Bom, gente, cara, daqui a pouco vai voltar o jogo aí. É, 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 é...